E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E sim, vamos voltar a média, vamos se ver todos os dias de novo Eu preferia fazer vídeo de todo personagem assim, porque não posso deixar vocês sem o personagem Mas é difícil, não sei se vocês sabem, é difícil se manter vivo nesses dias de hoje só com o YouTube e stream Então, tive que dar um tempo, mas estamos de volta, espero que agora, definitivamente, acho Vamos lá, então a gente está jogando de Probius, o Probius é um especialista, especialista, vamos ver o nosso time Gente, o Probius, a gente vai ter um, dois, não, tipo, dois na frente, um invisível, hum, esse invisível aí Eu vou colocar esse aqui, eu vou colocar esse aqui, tá E eu vou explicar como é que o Probius funciona Primeira coisa, o Wave Clear dele, maravilhoso, por que? Eu faço aqui, ó Ai, ai, sai daqui, Joe Olha lá, e... Toda a Creepy Wave vazou Ai, a nega Ai Tá, coisas que o Probius não tem Sustém, tá Vamos já Tipo, não tem Tipo, não tem É... coisa que ele tem Wave Clear maravilhoso Dano Burst Se... Sai daqui, Joe Olha lá Ih, tomara ali, ó Então o que seu time tem que fazer? Se manter perto dos negocinhos do Probius, ó Tá vendo? Então, tipo, essa explosão do... Do W Do Probius Eu não vou falar que é... 100% Porque óbvio que não é Mas o... do dano dele é 100% Então, é muito importante você ficar sempre ligado Onde você pode explodir Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu vou deixar aqui quieto 1, 2, 3 e... Falou, Creepy Wave Tipo, isso é muito nice Tá? Não... Mercs Vamos falar com o time Eu não vou colocar o meu cristal aqui Porque não precisa Porque minha mana é só pra isso aqui, tá vendo? Mas se eu precisasse de mana Eu ia... Eu vou pegar isso aqui Vamos pegar os meus canários aqui, ó Esse aqui agora Nossa, maravilhoso Ó, esse é o melhor... Esse é o melhor cenário pro Probius Melhor Por quê? Quando você tá num... Num... Tipo, uma Creepy Wave assim, ó Você... Sabe onde as pessoas vêm Você sabe onde as pessoas vêm E eles vêm dali Entendeu? Então, você consegue se programar Você consegue se programar com os seus Warp Rifts, entendeu? Então, você sabe onde vai sair Tipo, aqui, ó Quando o Creepy Wave vem Você sabe onde eles vão vir Então, você espera e... Tá? Isso é, tipo, maravilhoso Tipo, o Probius nisso Ele é fantástico Vamos... A gente vai entrar na mina... Vamos entrar na mina Primeiro que entrar na mina com esse bichinho Ele é horrível Porque, de novo... Opa! De novo, ele tem que se programar Pra fazer alguma coisa Tá vendo? Tanto que a Lunara não morreu Mesmo se eu tivesse batido Não ia ter dado muito certo Vamos fazer o seguinte Não vamos entrar na mina mais Tá? Nesse nível A gente vai pegar o Shield A gente vai pegar o Shield Simplesmente porque... Não sei Ó, vamos colocar um Cristal aqui Pra esses bichos... Eu sei Tá? Tá? As pessoas não estão ligadas Que o primeiro gole é meio... Inútil A gente consegue fazer mais... Olha o XP Sente-se XP vindo Eu vou colocar um Cristal aqui Porque se alguém sair pelo... Pelo bote... Não... 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 Eu vou colocar um TEC aqui... Não... Uh... Vai da bosta... 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 Aqui... Aqui... Não, não... Vocês não podem fazer isso... Eu tenho que programar tudo o que eu faço na vida... Ople Ople Nossa, nice Nice, nice Só que assim, ainda eu vou ficar pegando XP Porque tipo, de novo É uma situação muito ruim pro meu personagem Tipo, muito ruim, não é pouco ruim É muito ruim Ficar fazendo isso Tipo, muito ruim Tipo essa negra aqui, tá vendo? Não, ela não veio lá Ovarina do meu lado E tu foi reto Ovarina A Tracer vai me destruir Vamos ser sinceros aqui Então a gente vai colocar tudo que possível De defesa, porque essa negra vai me destruir Eu vou pegar isso aqui Quando um cara é pego no meu Rift, meu W Na explosão do meu W, ele dá mais dano na próxima Entendeu? Mas vira e mexe Dá pra você fazer combos de dois Com certas pessoas no time É, que você pega dois Entendeu? Então Não pegou Tem problema É isso que eu falei É uma questão de programação Ai, ai, tia Não traz isso aqui, não Ah, a negra tá ali Vamos pra baixo Ah não, usa o Brathing Big Wig tá ali A gente podia ter pego o negócio de ver invisível Mas eu não acho que ia ser muito útil A gente faz isso aqui agora A gente pega no Golem A gente faz isso aqui, tá vendo? Ela dá pra passar por ali Vai Tá vendo que ela faleceu? De novo A gente coloca no Golem Olha a explosãozinha BR Tá vendo como a gente Usa O que a gente pode Pra fazer Porque de novo A gente tem que colocar em volta De um rolê Em volta de uma zona Tá? Então por exemplo Aqui ó Nossa, se eles fossem Vocês não tem noção Qual Como é o dano Dessa bagaça Quando explode tudo Tipo, vocês não tem noção Aí você fala Ricardo, eu jogo o personagem Eu tenho noção Então Então você não tem noção também Não, tá vendo Aqui ó Tá, tô indo ali 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 Vamos aqui ó Aqui ó Agora a gente pega esse aqui Porque é mais Não é porque ele é melhor Tá? É simplesmente porque ele é mais fácil De funcionar Vamos fazer assim Vamos colocar por aqui Onde ele? O que é aquele cara que vai fazer? Eu vi Tipo, se o Murk Utar Esse Joe Tipo, ele morre Vamos ser sinceros Se ele utar esse Joe Ele morre Só que ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou O Octogred Ele pegou Então Se ele utar realmente E essa Ah, ele não pegou A Void Prison Tipo, a Void Prison É um negócio Tipo, super nice Pra fazer Go, dead Puta Puta Hum Ah Murk Can you ult? Puta Vamos perguntar Vamos perguntar Porque Tem que ser simpático Mas eu gostaria que ele tivesse lutado o Uters Pra ser sincero Pra ser super sincero Calma Agora eu vou ter que entrar na mina Eu não gostaria Vamos ser sinceros Eu não gostaria Então eu vou guardar o cristal aqui Sai, sai Ai, que da hora Ai, mano Então as pessoas Não podem ir um por um Tá ligado Então não adianta pegar as coisas agora Porque meio que tá atrasado, né Entrar atrasado não adianta Gente Ah, não, 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 não Entra, tia Ai, eu tô pelo outro lado Kenga Não adianta mais entrar Não adianta mais entrar É uma pena Como é que é a situação aqui É só depender Independente Só depende As pessoas precisam parar de morrer Eu sou sincero O que? Onde deu o Silence? Olha que Mano, olha isso aqui Que louco Ele tá no Keep, mano Pelo menos foi Vou colocar um outro cristal aqui Porque a gente precisa fazer Tipo uma basezinha Muito louco Não sei se passou aí Skidius Skidius E Acabou isso Tá Ahn Vou colocar um aqui A gente colocou O pilar aqui A gente tá construindo Uma basezinha basic Tá Note que a gente Levou Mais coisa que eles Com o Golem Manoer Tá 30 segundos 19 segundos Nossa Gabriel Do céu De novo Puta 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 Opa Nossa Não, não, não Pega os mercenários Não, só pega os mercenários Mas ninguém vai pegar esses mercenários aqui Mas se alguém entrar aí A pessoa sofreu um acidente de trabalho Urgente Aqui Isso, velho Isso, 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 isso Perfeito Tipo, a gente poderia andar com os mercenários ali Tá ligado Eu vou pegar esse aqui, ó Tá vendo que o meu shield Os meus pylons dão shield Por quê? A gente tem double invisível Meu time inteiro vai receber um negócio Inagradável Aqui, ó Defende Follow Mex Aqui, aqui, aqui Nosso time não tá aqui Nosso time não tá Não tá aqui Não, não, não tá aqui O Zeratou foi muito Vai morrer Ai, não Não vai morrer Não vai morrer Eu sou muito Eu sou muito para você Passa Só passa Pegou Pegou, pegou Você viu que pegou? Vocês viram que pegou, né? Tá gravado na internet Pegou Gente, eu vou tentar levar esse aqui Nossa, que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo que é Que lindo que é Eu não Ah não Ah não Você over spotted Ah não Ah já Ah já E aí Ah já Ah já Ah já Ahja Ah? Véio, foi muito Ó o Juke, não Aqui, 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 defende aqui Nossa, véio É que o Brighton que não precisava ter vindo Nossa, o Brighton que não precisava ter vindo Não precisava mesmo Nossa, pega esses mercenários aqui, ó Aqui, ó Nossa, véio, aqui tá muito Eu vou pegar esse aqui, ó Quando o cara fica no centro, ele toma um slow Ele toma um slow muito maior Eu não quero empurrar Esse aqui que o slow continua, eu não acho que... Vou pegar esse aqui, que dá um super slow Esse aqui, isso, aqui mesmo Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, perfeito Você era tu, sai daí Nossa, pegou o ultimate bizarro Então, é por isso que eu não acho que você devia ter ido Imagina se alguém sair daqui Por favor, sai alguém daqui e não vai, né Os negros tão... Tipo, ia ser muito da hora, assim Mas beleza Ó, triple Pegou os meus Não, pega isso aqui primeiro Não, não, não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá suave, tá suave Tá super suave Sem problema nenhum, ó A gente vem aqui e faz isso aqui, ó Pró, pronto Já acabou, já acabou tudo, ó Nossa, velho Aquela foi muito boa Aquela do... Desculpa, eu achei que foi muito boa Vou mexer na outra aqui Go bot, take, keep Nossa, aqui, vocês não vão entrar aqui Nossa, Joseph Joseph Tipo, vocês não podem entrar aqui, tá ligado? Eu vou pra frente porque eu tenho que colocar o cristal ali, ó O negócio aqui Um, dois, três e... Limpo Colocou o negócio aqui E agora a gente se prepara Pra levar o keep Em poucos segundos Agora volta E defender o top aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo Defende o top aqui Isso Vamos lá Vamos defender o top aqui Olha lá, quem, 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 quem É lá mesmo, é lá mesmo, lá mesmo, lá mesmo Isso é mesmo Nesse cara, nesse cara, nesse Joe É o jogador da Battle.net, olha lá A gente vai se preparar aqui, ó Passar daqui que você não ia, né Mas tudo bem Eu achei bonito Você achar Você acreditar nisso Aqui, ó Isso aqui primeiro Isso primeiro Isso aqui primeiro É rapidinho Papum, papum, papum Fecha Aqui, ó Perfeito Isso Lindo, maravilhoso Maravilhoso Eles não podem bater Eles não podem batalhar Porque eles não vão estar em nível 20 quase, né Eles estão com dois negos a menos, mas Sabe o que eu vou fazer? Você não sabe o que eu vou fazer Não Isso que eu não vou fazer Deixa eu fizer um Um lugar de inferno aqui, ó Porra Opa 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 Gente, sente lá os mercenários na base. Vocês estão sentindo os mercenários na base? Agora a gente vai colocar o terceiro... Oh, fuck. Terceiro cristal aqui. Vamos ver o nosso catapulta na base dele no bot, né? E olha, eles vão perseguir o Brett. Ai, por favor, deu certo. Sai, por favor. Nossa. Sai aqui, por favor. Vai ser muito da hora. Vamos ficar aqui agora, ó. Eles não podem comer aqui, ó. É muito... Tem bicho na base. Não pode pegar o negócio aqui, tá vendo? Passa aí. Não, só... Pega o golem! Pega o golem! É ir lá e pegar o golem. É agora, ó. É agora. É agora que vocês morrem. É agora que vocês morrem. É agora que todo mundo morre nessa porra. Não entra. Mas você cria uma zona. Se o seu time... Se o seu time sabe jogar com o Probius... É... Realmente, tipo... Aqui, ó. Rápido é comigo mesmo, ó. Mano, rápido é comigo mesmo. Amor. Olha lá. Coloca um. Coloca dois. Ah, fuck. O que que eles falaram? Tem alguém no nosso time que eu mento. O cara tá falando sozinho? Ih. Não! Não! Não, caceta. Foi mal. O cara mandou maus aço. Opa. Opa. Acho que você vai morrer do... É só só um aldeão, velho. É só só um aldeão. Não faço nada demais. Não, não. É um negocinho aqui. A gente vai começar a base aqui, ó. É só matar ele. O Probius é só matar. Tá aqui, ó. Tá vendo? É só matar. Não tem nada demais, não. Dois, três e... A gente ulta. Coloca o cristal aqui. GG. Nossa senhora. Nossa senhora. Que dano. Você viu? Top Hero Damage. Olha... Não, vou botar em mim. Eu gostei. Porque eu sou um robozinho. Se eu não fosse um robozinho, eu não votaria em mim. Normalmente eu não voto em mim. Mas a Lunara jogou legalzinho. Eu só acho que ela devia ter pegado outro ult. Vocês não sentem que ela devia ter pegado outro ult? Pensa no Gaslow. Verso 2.0. Olha esse damage. Olha este damage. Tá? Foi muito bom. Então, assim. Quando você tem um Probius no seu time ou no outro. Você tem que sempre jogar em volta desses cristais. Em volta dessa zona que ele cria. É por isso que ele é um especialista. Claramente deveria ser um assassino. Mas ele é um especialista. Mas não. Porque ele não é super... Ele não é simples. Ele não é tipo... Vou lá na frente, não. Então, normalmente quando o seu time corre atrás das pessoas. Dá errado. Então... Quem acompanha a stream ontem. Vocês viram exatamente isso. E... Esse jogo foi isso. Esse jogo foi basicamente isso. O que aconteceu? Como o nosso time... Tava com... Vamos chamar uma composição... Diferente. O Murky morria no começo. Tá? E não foi sempre. Mas digamos que o Murky não estivesse lá. Eles tentavam pular em cima do Brightwing. O Brightwing empurrava eles pra longe. E nessa hora eles falavam assim... Porra, o Brightwing tava com 10% da vida. Vamos lá. E o Brightwing entrava na minha zona. Na zona, mano. E outra. O Murky deveria... Fazer o combo ele e eu mais vezes. Porque ele expluta o cara e ele estuna. No momento que ele estuna eu faço um... Dois portais e... Mano, você viu o dano daqueles portais? Com essa soma de talentos aqui. Que dá mais dano na explosão. E esse que o primeiro... O portal faz com que a pessoa tome mais dano das minhas skills. Por 20%. Faz com que o primeiro portal aumente o dano do segundo portal em 20%. E depois, quando eu pego o terceiro portal... Ai... Aí acontece o que aconteceu com aquela galera no matinho. Tá? É... Você tem que entrar no matinho pra dar visão quando você é Tracer. Você entra no matinho. Você morre no matinho. Gente. Não entre no matinho. É... Vamos então... Então, de novo. Eu peguei Warp Resonance. Que aumenta... É o do W. Que é a quest do W. Eu peguei o Shield. Porque... Tinha muito... Tinha Valira. Ela... Você viu que ela tava... Tentando matar, né? Peguei isso aqui que eu já expliquei. O Rift Shock. Que quando explode dá 20% a mais. Peguei o do... O Pylon Overcharge. Porque não tem nenhuma zona. Que os caras vão passar, entendeu? Quando você tinha um... Tipo, o Tributo. No Curse. No Curse de Hollow. Na mapa do Tributo. Tem aquela zona que você coloca uma parede e fala assim... Vem pegar o Tributo. Algo assim até funciona. Então, o outro é um pouco mais... Óbvio que também funciona. Mas é o outro é um pouco mais... Lembrando que o Ultimate... O melhor Ultimate é aquele que pode ser usado de uma maneira mais simples. Ou de várias maneiras. E esse aqui é bom. Tá? É simples, mas é muito bom também. Peguei o do Shield. Que no meu time inteiro, exatamente por causa disso. A gente não tinha... A gente tinha dano constante. A gente tinha Heal Constante. Do Bratwing. Muito Heal Constante. Junto com o Shield... Mano... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou brincar. É muito... Muito bom. Tá? Aí eu peguei o que dá o Slow no meio. No centro. No 60%. Basicamente vocês viram por quê? Porque nessa linha de talento... Para. Tô gravando. É... Pera. Então... Porque acontece... Nessa linha... Do 16. Eu tenho... O Slow fica por mais tempo. Mesmo que a pessoa entre em contato. Esse também é muito bom, tá? É... Mas nesse eu precisava que... Eu ia soltar o... O Rift. E o Varian ia por lá em cima de mim. E aí... Ia dar o... O Slow no centro. Nesse de 60%. Então eu consigo fugir dele. É... Eu não precisava que o Slow ficasse mais tempo. Esse aqui... Eu... É... É legal. Eu testei ele. É legal que você empurra as pessoas. Só que aí... Atrapalha um pouco... Eu acho que esse é bom quando você faz tipo uma coisa com o... O laser. Com o canhão. O canhão dá dano, tá? Não... Não duvida em dano do canhão. Esse aqui... Desculpa, eu já falei desse aqui. E no nível 20 eu peguei que aumenta o número de pylons em 3. E aumenta o dano do meu R. Esse aqui... Eu não achei tão, tão, tão bom. É... Tô falando que não é ruim. Mas eu não sei... E esse aqui... Eu testei. Esse é engraçado. Eu não sei o quão bom ele é. Tá? Esse é muito legal. Esse é tipo muito da hora. O bom desse aqui... No gate... É que no nível 20 ele fica pra frente. Perfeito. Tá? Então gente... Desculpa pelo tempo que eu fiquei sem fazer vídeo. Tá? Não só o pessoal do Heroes of the Shaman. Como o pessoal do World of Warcraft. Mas... É... A outra coisa. Eu tenho ajudado um outro canal. É um... Um grande amigo meu. Ele tem um canal... De gírias. E eu vou colocar aqui embaixo o link. E eu tô fazendo vídeo também pra ele. Por isso que também... Tá complicado. Tá? Porque... Gíria de jogo. Essas coisas. Então se vocês por acaso... Não sabem de gíria de jogo. Alguma coisa assim. Aqui embaixo. Eu vou colocar o link do canal dele. Então cliquem lá. E vejam. Porque o canal é bem bacana. Ele também tem um site. Depois vocês veem. Tá? Mas é isso. Não se esqueçam, gente. Domingo, segunda, terça e quinta. Às nove horas da noite. A gente faz stream. Tá? Então acompanha a gente na Twitch. Twitch.tv. Barra cada um GG. Aparece aqui toda hora. Aqui embaixo. Tem um negócio. E... Acho que é isso. E segunda tem sorteio pra quem é sub. É isso. Amo todos vocês. Não se esqueçam, viu? Eu amo todos vocês. Muito obrigado. E... É por isso que a gente faz isso. Que eu amo todos vocês. Até a próxima. Falou.